Eu vou contar pra vocês Pensa no tanto que eu sofri Pensa no tanto que eu chorei Quando ela me disse eu vou embora Vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver Pensa no homem que sofreu Pensa no peito que doeu Agora eu bebo fibra toda hora Ponho doce a vitrola Canta aí Jorge e Matheus Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor De tudo que ela me fez Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor De tudo que ela me fez Pensa no tanto que eu sofri Pensa no tanto que eu chorei Quando ela me disse eu vou embora Vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver Pensa no trem que me azufrina É o coração dessa menina Agora eu não quero nem saber Vou fazer tchere 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 Igual o Gustavo Lima Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor De tudo que ela me fez Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês A história de um amor De tudo que ela me fez Pensa no tanto que eu sofri Pensa no tanto que eu chorei Quando ela me disse eu vou embora Vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver Pensa no trem apaixonado Pensa no trem descontrolado Agora tem Humberto e Ronaldo Jorge, Matheus e Gustavo